Neste domingo, tivemos a 2ª edição do Dança das Estrelas com Eunice Andrada. Abuchamo Munhoto. E N.P. Mas agora está em suas mãos. Decida quem será o vencedor desta 2ª edição. A Eunice Andrada. T.E. 05. Abuchamo Munhoto. T.E. 06. N.P. T.E. 07. É simples. Só tens de enviar um SMS para o número 99052 com o código do seu candidato favorito. Comece agora mesmo a votar no seu candidato preferido. Dança das Estrelas. Brilhando na sua tela.